Ô Bruno, nem eu posso te agendir, nem você pode agendir, eu tentei te acertar. Agendir? Agendir. A gengibre? Aperta o botão direito aí, Bruno, aperta o botão direito. Ele já usou, ele já usou. Já usei, já usei. Só fui pra outra dimensão aqui. Cadê? Só o Gmod pode proporcionar isso, né, velho? Ganhando. Não vai nada, velho. Ai, toma essa.